Música Vamos começar então a nossa maquilhagem e o primeiro passo é passar um primer por todo o rosto. Aplico a minha base favorita de momento com uma esponjinha para dar um acabamento mais bonito à minha pele. E visto que vou usar um pigmento solto, passo já para os olhos e vou começar por marcar o meu côncavo com uma sombra dois tons acima da minha pele. Para dar mais profundidade ao olhar, com o mesmo pincel uso um tom castanho de chocolate no canto externo e esfumo tudo muito bem. Música O foco do nosso look de hoje é mesmo o eyeliner, portanto esta parte é crucial para que o nosso look fique incrível. Portanto vão aos poucos e poucos construindo o vosso eyeliner e tentar que ele fique o mais simétrico possível ao outro olho. Música O nosso pop de cor chegou e eu vou utilizar este pigmento incrível da Fenty Beauty, este azul elétrico maravilhoso. E aquilo que eu vou fazer é passar esse mesmo pigmento com um pincel muito fininho por cima do eyeliner que já tinha criado anteriormente. Se vocês exagerarem no eyeliner ou até mesmo tiveram um bocadinho de fallout do pigmento, podem sempre passar com uma toalhita nessa zona e depois reaplicar a vossa base. E depois apliquei as minhas pestanas falsas e um pouco de máscara. Música Regressamos agora à pele, depois de terminarmos os nossos olhos e vou aplicar então o meu corretor para também dar um pouco mais de destaque ao olhar. Para manter tudo no sítio aplico também um pó e neste caso vou utilizar um pó solto da Laura Mercier. Música Pessoalmente eu gosto sempre de preencher as minhas sobrancelhas, mas claro que este passo é opcional. Agora sim podemos começar a contornar o rosto, a colocar blush para dar os acabamentos finais na pele para que fique tudo muito mais equilibrado e que consigamos devolver algumas sombras e cor ao rosto. Música Estou um acabamento final no olho, passando um pouco do Trophy Wife no canto interno para dar uma iluminada e depois obviamente nos pontos estratégicos do rosto também para iluminar e dar aquele glow bafónico na pele e até apliquei um bocadinho também na zona dos ombros. A ideia hoje é mesmo brilhar juntamente com este vestido de lancholvas, portanto abusem e não tenham medo de todo de utilizar glitter e brilho porque ficam logo com um ar de 1 million bucks para arrematar todo o nosso look de maquilhagem. Estou a utilizar o meu batom-nudo favorito que é da Pixi, ele é maravilhoso e acho que fica muito bem com o meu tom de pele, mas é claro que vocês podem optar por aquele que mais gostarem. E agora com vocês temos aqui Rita Serrano que me vai ajudar a fazer o meu penteado de hoje e eu vou tentar explicar ao máximo de forma a que fique bem explícito o que é que ela está a fazer porque é complicado conseguir mostrar tudo em câmera. A Rita começou por criar uma secção mesmo no centro de um dos lados da minha cabeça para criarmos então a trança, ela dividiu e fez o género de um retângulo e esse retângulo é o que vai delinear o espaço da nossa trança e ela começou a criar uma trança impetida até ficar mesmo sem cabelo nessa zona que já tinha delineado. Depois é repetir exatamente o mesmo processo para o outro lado, fazer uma divisão mesmo no centro, aquele tal retângulo que eu vos falei anteriormente e fazer novamente a trança impetida. Depois de criar as tranças impetidas é juntar todo o cabelo que ficou no topo da vossa cabeça solto juntamente com as tranças de forma a criar um rabo de cavalo. O cabelo que ficar solto dessa parte do rabo de cavalo, vocês podem fazer uma trança ou não, nós optámos por fazer porque fica com efeito muito giro, parece que está a prolongar as tranças laterais. E por fim juntámos tudo num rabo de cavalo baixo e a Rita foi adicionando não só elásticos, mas também alguns ganchos para prender a trança que nós fizemos no rabo de cavalo e o efeito ficou super giro. No fundo aquilo que vocês precisam é ter alguém que vos ajude a fazer as tranças laterais que são as mais complexas e ficam com um look super edgy e divertido para uma festa. E claro que Inês Rochinha não seria Inês Rochinha se não colocasse um bocadinho de Trophy Wife no cabelo e nas colas, não é verdade? Ela é tão extra, oh meu Deus, é a pessoa mais extra. Em todo lado! E aqui fica então o nosso look final completo, eu estou a utilizar estes brincos lindos que a Rita também prestou, um vestido da Primark que comprei em Amsterdão e um blazer da Parfois assim oversize para ficar mesmo do comprimento do vestido e eu adorei este look e espero mesmo que vocês tenham gostado deste Get Ready With Me e é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!